Valeu Maranhão! Maranhão? Uhul! Valeu Maranhão! Valeu Maranhão! O que que eu tô falando aí, gente? Como é que você chama? Eu sou MC Segal. Segal, mas o seu nome é? É Rodrigo. Olha, é o nome de talento. É mesmo, você acha? Será que a gente vai ter um representante esse ano do funk no Ídolos 2011 ou não? Rodrigo Faro, vou te dar um papo. Eu vou lá dentro daquela sala agora, vou dar o meu melhor, entendeu? São quatro jurados, né amigo? Pois é. Vamos ver, pelo menos dois eu vou ter que conquistar. Dois? Posso até não ganhar. Mas agora duas se conquistar é melhor, né? Porque o ramasseiro sabe como é. Próximo! Funk do Maranhão. Só quero ver. Oi, que bom? E aí, tranquilidade? Tranquilidade. Tamo junto. Você que é o Rodrigo? Eu sou o Rodrigo, mas todo mundo me conhece como MC Segal. MC Segal? MC Segal. Você curte o funk, o rap? Oi, demais. E é isso que você veio fazer hoje aqui? Vim fazer. Tô primeira vez no Ídolos. No Ídolos, é. E na música não, já tem carreira. Na música não, a gente já faz um showzinho aí por fora, né? E o vermelhão assim, esquenta? Não, cara. É, eu uso isso aqui assim, sempre usei vermelho. Geral aí que for na internet, vai ver meus vídeos, também só uso vermelho. Porque assim, quando você tá fazendo um show, tu chega com uma roupa chegueia, galera. Pô, o cara tem presença. Ah, tá certo. E aí tu abre a garganta, irmão. E aí já era. Não é o uniforme da nave, né? Aí vai pra trás. Não, e esses dadinhos no pescoço também. Não, o dadinho aí já puxa pra mulherada, né? A mulher fala bem assim. Qual é, Cegal? E esse dadinho aí? Te dou se eu ganhar um beijinho. Aí. Tem todo um esquema, é lógico. É lógico. Tadinho. Tem muita moleque que quer beijar o dado? Pô, compadre, tu não sabe o tanto. Vai vendo. Olha, pera, eu vou fazer uma aqui também, então. Pô, mas aí, não basta ter o dado, não. É, tem que ter o uniforme vermelho. Aí é que o negócio pega. O sorriso da Gil é igualzinho na TV, igual aqui. Caraca! A Gil, no caso, sou eu. O Pedro é Gil, pô. Tinha em verdade. Tinha em verdade. Canta o funk melody aí. Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho. Eu vou te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Vou fazer dúvidas do meu estilo, vai e vem. Minha gatinha doida, vou te dar beijo na boca. Beijar teu corpo inteiro, te deixa muito louca. E vem, vem dançar, empine o seu popozão. Remexe gostoso e vai descendo até o chão. Vamo alzar, rainha do funk, poderosa. Olhar de diamante, nos envolve, nos fascina. Agita o salão, balança gostoso. É show, é show, já. É muito bom. Pô, pô. O cara canta bem até, tá vendo? Mas deixa eu te falar uma coisa, Rodrigo. Diga aí. Você sabe que se você passar pra São Paulo, vai ser pedido muita coisa pra você. Inclusive cantar vários estilos que, eu não sei, você acha que você dá conta? Pô, não só dou conta, como se você também agora quiser que eu canta um outro estilo, sem ser o funk. Só pra você ver que eu não vou chegar lá tão fraco. Por enquanto eu não quero não. Eu ia gostar de ver ele lá. Aqui, não adianta nada eu chegar num programa desse, entendeu? E cantar um segmento que não é o meu. Mas se for preciso, eu sei que eu vou lá e dou conta do recado. E tem discurso. Bacou no peito, chamou pra você. Por enquanto eu não quero não, vamo ver se vai precisar, tá? Tudo bem, fica à vontade. Pro ídolos não dá, mas você, né? Trouxe alegria aí, cara. Eu ia adorar ver você em São Paulo, porque eu ia adorar ver essa transformação. Essa força de emprego. Não, eu não... Imagina, somos quatro. Lógico. O meu voto é somente a minha opinião, aqui é um conjunto. E o seu voto é? O meu voto é sim, porque eu ia gostar de ver um talento como você se transformar, se lapidar. Amém. Mas, não sei se isso vai acontecer. Mas o Henrique pode ir pra trás já com sim lá, se ele te der o sim. Amém, cara. Se quiser, tá? Obrigadão aí. Vai, Bonadio. Preciso só de uma chance, cara. Meu voto é não. Você tem um sim da preta, um não do Marco, um não do Rick. Eu posso empatar ou te mandar pra casa. Rodrigo, eu gostei de você. Eu gostei de você cantando funk, eu gostei de você animando a gente. Mas pro ídolos... Eu faço isso. Ai, Jesus. Eu faço esse jogo. Pro ídolos não é o que a gente tá procurando, cara. Obrigada, Rodrigo. Obrigada por ter vindo. Agradeço aí pra geral. Também agradeço muito por ter vindo. Representou bem, Rodrigão. No funk, sabe? Representou. Rodrigo, Maranhão. Alô, Vila Velha. Alô. Representei. Cara, foi quase. Onde deu, Rodrigão? Aquele suspiro deu junto, viu? Eu vi, arrancou suspiro. Arrancou suspiro da preta. Vem que pega a mulherada mesmo, né?